Olha, a polícia prendeu dois traficantes que estavam realizando venda de drogas e eram em delivery. Ei, eu tô afim de cheirar um pozinho hoje, tem aí? Tem, quer uma maconhazinha também? Levo, rapaz, levo naquelas bags, viu? Você pensa que tem um sanduíche ali dentro e os caras, vu, na moto, né? Entregando em casa, na porta do condomínio, batendo na porta das casas e entregando. Se fosse uma pizza, né? Uma comida, não. Isso aí dá uma cadeia tão grande, viu? A polícia com os dois encontrou, vamos lá, drogas, dois mil e trezentos reais do apurado do dia. No carrão, olha o carrão aí, viu? A polícia vai bater atrás e acha, me conta, olha o tanto de droga aí, ó. Meu amigo, a carteira cheia de dinheiro, celular, olha o patuá de dinheiro, ó. Olha o patuá de dinheiro aí. Tudo produto da venda de drogas na entrega, na porta de casa, que nem avô, né, rapaz? É de porta em porta. Me conta aí, Ana Paula. Após um mês de investigação, os policiais chegaram até esses entorpecentes e dois mil e trezentos reais em dinheiro. A ação policial foi deflagrada na região sudeste de Teresina. O material apreendido estava com duas pessoas que foram identificadas como Luan e Douglas. Eles vendiam drogas por meio de delivery. E estavam nesse veículo quando foram abordados pela polícia. O Denarque, ele vinha já há alguns dias acompanhando um dos indivíduos que era apontado pela investigação como alguém que fazia o tráfico por meio de delivery. Ou seja, ele deixava na própria residência do consumidor. Então, há alguns dias ele vinha sendo acompanhado. Nós conseguimos prendê-lo juntamente com um outro indivíduo que, ao nosso ver, provavelmente estava também fazendo esse comércio. O indivíduo, juntamente com o seu companheiro, estava no veículo, provavelmente havia acabado de fazer uma entrega. Nós fizemos o acompanhamento e, no momento em que ele diminuiu a velocidade, nós conseguimos fazer a abordagem. Em dois meses de operações, cerca de 104 pessoas envolvidas com tráfico de drogas já foram presas pelo Denarque. Foi encontrado entorpecente, muito dinheiro trocado, confirmando toda a investigação que já acontecia. Com isso, a gente avança e, em aproximadamente dois meses e meio, já são 104 presos aqui no Denarque.